Opa, pô, demorou tanto pra abrir hoje o jogo, não foi nem o save, foi o próprio jogo, eu nem lembro a quantas tá isso aqui, cara. Porra, só achei que o cavalo ia deixar o cara fugir, velho. Depois a gente faz isso aqui. Ah, essa porta aqui não tá feita. Tanto eu não passei. Os cadáveres, né? Ah, brother. Para de passear por aí, cara. Valeu. Vai lá cremar. Criampe que vai encher. Tá, esse último tá feito. Cara, disse que tá... Vou ter que passar um paninho, hein? Obrigado. Ah, meu irmão. Transporta. Tem um monte de baseado aqui. Os caras vão fumar baseado escondido. Uns putos. Como é que tá? Putz, isso aqui é boa, hein? Na verdade... Ah, não. Ela tá... Tá, deixa. Tá marcada, né? Pronto. Acabou baseado. Espera aí, velho. O que que tá caindo? Hum, quer ver que é ET? É. Mas caiu mais de um. Caiu? Não garantir. Tá, esse aqui tá tudo aberto. Ah, o Edizão. Maravilhoso. Porra. Ah, aqui tá aberto. Eu também tô viajando. Boquete resolve. Tem mais um. Tem mais um. Não tem mais um. Não tem. Tá aqui, velho. Vem. Valeu. Não tinha notado isso aqui, não. Já foi? Emendado? Foi. Putz, Prolo tá com um quarto ridículo. Coitado. Ah, é. Tá travado. Cara, eles iam reconstruir a parada e não iam notar. Papo é. Ah, roubou a comida dos caras. Que filha da puta. Marta. Beijo, querido. Desculpa que eu não consegui te salvar. Tô pensando, mas pode ser. Até eu abrir. Que coisa. Depois eu reconstruo. Faço que o box aqui. Porque eu tô voltando a me assentar aqui na base, né? Porque ela não tava. Não tá do jeito. Antes tava. Mas agora. Pode ser, já que eles constroem rápido, né? Já nem sabiam. Acampamento de bandido. Isso aqui já tá pra conversar aí. Tá. Tá. Esse é do Hemoflash. É mostracinho. Esse aqui é independente. Ah, esse é da missão. Não é? Não é? Cheio do mundo. Tá. Como é que tu tá, querido? Tu podia cortar, hein? Tá, tô reparando. Reparando daquela... Daquela vez que os caras entraram por aqui, né? Faz mal, não. Se tiver estragado, tira a beleza. Tá. Muito obrigado. Ah, deixa eu botar o mod de novo, já que a parada tá bugada mesmo. Só um detalhezinho. Cadê esse? Caçando aqui é spoiler pra próxima série. Que eu achei um... Um spot muito bom, cara. Muito bom mesmo. Achei, não. Não, foi o cara do... Foi o gringo do grupo. Do... Ringworld Community. Da Internacional. Ou foi na BR? Não sei. Foi alguma das duas. Tá vendo como tá demorando? Não tava demorando. Ontem não tava demorando isso. Mas é que parou de responder. Não, pode aguardar. Sem problema, não. Foi. Pô, tava jogando de quinto celular, esse Sasquatch. Eu tenho um iPhone. Pô, o joguinho é bonitinho, cara. Bonitinho. Ixi. Eu tenho... Eu ainda tenho aquela mesa? Não tem mais não, né? Não. Tô passando frio, tá no lucro. Não reclamo porque com um corte desse, eu consigo ver quatro paredes. Rapidamente, isso aqui já está completo. Depois eu penso na divisão de... De porta e tal. Essa eu vou fazer direito. Acabou que não... Acabou que não quebrou. Quase, né? Construção do bicho. 19. Tem alfredo. Alfredo. Alfredo é meu... Um bicho desse aqui, né? Aê. Jeft. Jeft. Cadê jeft? Jeft é o nosso Warg. Tá bom. Tá mal, mas tá bem. Vai ser um saco que tá passando por aqui, né? É bom que eles aprendem. Tá difícil de começar a cortar esses animais, hein? Corta alguns aí. Ah, o cara se juntou. Ixi, show de bola. Botou a roupa? Pegar a arma aí. Tem a vontade de pegar essa. Como é que tá essa? É. Maravilha. Agora a gente precisa de um lugar pra você dormir, né? Que não temos. Ah, na verdade... Ué? Ué, acabou ficando aqui? Fletcher, vem pra cá. Dumbo, vem pra cá. Agora Dumbo. Ele não é inútil. Ele não é inútil. Isso é muito bom. Mas ele dá uma doméstica. Pô, ele cozinha. Isso já me dá uma... Uma força ali, né? Se não, esse rango não vai pra frente. Tá. Quebrar a pera, tu quebra. Pra carregar também. A posição dele é boa. Porra de consultor. Isso continua me fudendo, né? Ah, é que eu botei errado. Mas a roupa em si... Cadê? Aqui. Tá certo. O que que tá rasgado? Ah, é pra você que tá uma bosta. É porque eu te forcei a usar. Tem casaco aqui, bom. Opa. Opa. Um casaco bom, tem. Isso. Onde cara, sim. Dumbo veio pra somar, cara. Tô ficando com pouca medicina. Tá, mas ela tá fazendo a refeição boa. O adumbo não tem nada pra fazer. Deixa eu só... Arrumar isso. Ó, head, cozinha. E dumbo, cozinha. Correto? Deixa eu restringir, ó. Ó, dumbo. Dumbo é pra madruga. Somos quanto? Somos dez. Um, dois, dois, três, quatro, cinco. Show. Dono tá trabalhando que nem o inútil mesmo. Cadê a porra do rato? O e-flat não tá trabalhando também? Ah, é porque eu te botei lá. Porra. Foi já. É... Por que ele não tá trabalhando? Caralho, de novo. São quantos? São quinze. Será que eles vão tentar furar? Hum, não. Eles tão de coisa. Tanta beleza. Vai. A gente tem? Temos... Ai, 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 ai. Isso não é bom. Então, na verdade... Vai, head. Tenta. Tem alguma aqui? Não. Certa... Certa aqui, na verdade, né? Certa aqui, pariu. Hum, jogou na lua. Valeu, garoto. É aqui que a gente faz, né? Na verdade, tem que fazer até ter. Porque é combustível e aço. Combustível e aço, você tem. Não faz pra vocês terem um desvagabundo mesmo. Ah! Sua, meu Springer. Springer. Splinter. Springer. Vai, filhão. Preciso desse teu tiro. Deve ser até o cara ir embora. E, caralho. Com certeza é até o cara ir embora. Ante. Tira, irmão. Tá bom. Ai, valeu. Porra. Buceta. Eu quero ver. Atacando bancada de alfaitaria. Sério? Caralho, mas tem algum buraco aqui? Visivelmente não, né? Eles vão vir por aqui. Algum desses. Bateria. Que loucura, velho. Por onde? Por que ali eu fechei, cara? É porque eles vão tentar furar. Esse aqui estão esperando ainda. Ai, caralho. Vai entrar por aqui. Não. Vai. Vem. Não. Fica aqui mesmo. Estão vindo. Um grupo está vindo. Temos aqui três traps. São... 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 São quatorze. Um já está no chão. Tem que matar sete. Tá. Deitou. Ai, não. Deitou com uma. Não é possível. Segura a porra dos animais. Um grupo está fugindo. O outro está entrando. 21. Foi. Tira a roupa. Como está isso aqui? Tá. É. Raia de captura. Libera tudo. Tá. Vamos deixar a flat como auxiliar mesmo. Já que ele está cagando. Já que ele é cê de sangue. Não teremos problemas com isso. Vale a pena pegar isso aqui? Vale, hein? Vem. Deixa eu ver se tem algum cadáver. Ai, na verdade tem mais gente vindo. Filhas da puta. Puta. Red para voltar. Tem alguma coisa boa aqui para trocar? Tem. Equipa. Que que é isso aqui? Lançador de foguete triplo. Caraca. Não tem mais nada não, né? Eu espero. Ih, cara. Isso aqui tem que trazer. Ah, isso aqui tem que vir logo. Enfim, tudo, né? Hum. Incendiária para vir também. Carrega. No story space. Para quê? Para isso aqui. Space. No story space. Isso aí foi... Foi fisque, hein? Fisque pra caralho. Porra, não tem madeira para fazer o... Foda-se. Tirar a dúvida. Tá, então. A grota conseguiu fugir. Conseguiu? Conseguiu. Mas agora não. Seguiu? Sigurar onde, hein? Tá bom. Show! Tratou? Não tratou? Porra Red! Ah, tá indo agora! Ainda levou umas duaszinhas aí o Tony, levou umas duas pra ele ficar ligado, o bagulho é doido. Tá, acredito que agora não tenha havido ninguém, né? Pode ficar aqui, atire à vontade. Presta? Ah, mas é... Não, muito velho. Esse cara aqui tu faz na mão. Não, vai na mão. Ah, tentou, né? Meio mão pesada, mas tentou. Não vai desvestir os caras, vai? Trazendo, mora atrás. Hum, mas isso não é verdade, se não botar ninguém pra cortar, não teremos madeira nunca. Como o Dom não tem o que fazer, corta daqui. Acabou que não tem nada pra fazer. Já arrumou o que fazer, querida. Ela pode... Eu só recrutar. Vai ficar uns três dias aí, tô cagando. O que que não tem? Tá. Puta, cara, isso aqui tem que vir pra cá. É... Tá. Pegou o que eu queria. Bora, flat. Desveste esses caras aí. Você senta como fabricação. Eu entendo como auxiliar, né? Perfeito. Meu irmão, corta tudo. Faz assim, né? Beleza? Pronto, flat já tá cuidando dos cadáveres. Como é que ele é bonzinho? Onde você tá indo? O que foi fazer, não? Por que você veio? Não, deixa. Deixa, deixa a Lidia aí. Deixa a Lidia. Lidia tá alimentando os animais. Ela tá devolvendo o que ela consumiu durante a vida. Tá, não consigo ver. Come, vai quebrar. Quebrar. Cremar. Muito bem, garoto. Não, não. Vem cá, termina. Homem palito. Deixa o rato comer um pouco. Valeu. Esses ratos aqui podem ir pro chão, né? Nossa, eu tenho que botar novo recruta, lance. Caralho, arrumei mais gente. Ele atira? Na verdade ele não faz muita coisa não, né? Pô, mas tu pegou o cadáver. Tá, né? Tá o corpo a corpo dele até que é um, três. O tamanho da parada. Uma hora você vai. Uma hora tu acerta. Lance, vem pra cá. Vamos ver. Transhumanismo, depressivo, misógeno. Capaz de trabalho com plantas. Mas o IPX ele é boa. A condição dele não é grande coisa. Hum, mas ele é um bom guarda. Eu vou te travar aqui. Deixa o Wade em paz. O Wade fazer as outras paradas. Cara, tem muita roupa. Se tivesse um cara sentado pra mim... Essa ele não tem porque a cagada é minha, né? Tá, ele minera, ele forja, ele fabrica. Mas ele tá fazendo isso. Jacob também. Ah, mas Jacob tá construindo. Tá, mas vai ter que ficar. Porque eu botei flat pra cuidar dos cadáveres. Eu tô pensando em fazer mais um dia. Mas ninguém tá tocando ali na... Na bancada de costura. É... É... Parece que você não precisa se humilhar a esse ponto, não. Enquanto o cara constrói tão bem. Tá, esse cara vai embora, não adianta. Vai. Dumbo cuida... Hum, mas ele cozinha também. É... Como é que anda isso aqui? Ainda tá pra fazer. Wade, qual é o problema que você não tá cortando mais? Muita coisa? Ó, o Wade, por que ele não... Ah, porque tá sem pedra. Hum... Agora compreendo. Cara, o pior que trouxe... Tudo, né? Trouxe tudo. Tudo que tira de mármore trouxe. Isso aqui é uma parede de mármore. Isso aqui vai acabar me ajudando. É, irmão. Então vem. Vai. Começa a desmontar isso. Isso aqui é o quê? Isso aqui é calcário. Não interessa. Tanto de pedaço de score. Cranito pra trazer. Não, acho que foi só alguns que eu deixei passar. O resto veio. Né? Tá aí. Temos até visitantes. Vejo pro lado bom. Cara, não tem mármore pra fazer esse chão da casa. Ele vai arrumar. Vou trazer, meu filho. Não tem essa, não. O quê que não tem espaço? Não tem espaço pra componente. Caralho, gente. O que que eu fiz? Minha vida. Ficou tudo assim... Sem espaço. É roupa. Muita roupa. Copia. Bota aqui, ó. Como eles amam, faz um telhado. Sinto falta do mod pra empilhar a roupa. Então é isso. É isso. A gente fica por aqui. Eu gravo em seguida, senão vai ficar muito tarde. Porra, essa aqui? A bunda do búfalo. Achei que era aquelas pedras do Pokémon, tá ligado? Que você precisava do... Precisava daquele... Daquela skill pra empurrar. Daquelas fases de caverna. Mapa de caverna, né? Que porra é essa? Crítica isso aqui, arranca da minha vida. A porra daqui. Lá vai flat. Salvar. Então tá, brigadão. Deixa eu pausar. Eu começo outro.